Bom dia a todos. Que bom que vocês estão aqui hoje, para ampliar o conhecimento sobre esse tema importante. Cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Com certeza vocês devem conhecer alguém da família, amigos, colega de trabalho, que já foi diagnosticado com depressão, ou vive com depressão e precisa ir de tratamento. No meio de setembro amarelo, relacionado ao tema suicídio, é um movimento mundial que acontece, é um tema extremamente importante, é um problema de saúde pública. Toda semana a gente trouxe alguma notícia para vocês, mas eu fiquei impressionada com os números. No Brasil, a cada 45 minutos, alguém comete suicídio. E no mundo, a cada 45 segundos, alguém comete suicídio. Então, é um tema extremamente importante. E além de usar o amarelo, além de usar o bóton, a gente quis trazer a palestra para ampliar o nosso conhecimento. Então, obrigada a todas as unidades que estão conectadas aí, participando. A gente disponibilizou o link para compartilhar com os familiares. Espero que vocês tenham compartilhado. Eu compartilhei para minha mãe, espero que ela esteja conectada, não sei. Mas é isso aí, gente. Vamos aproveitar. A doutora Heloísa está conosco hoje. Ela vai falar um pouquinho sobre o tema. Perguntem. Vamos aproveitar o conhecimento da doutora. Tá bom? Uma boa palestra para todos nós. Doutora. Olá, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui. Obrigada, sim, por vocês solicitarem isso à Unimed, porque o setor de medicina preventiva é um dos setores que realmente visam isso. Como toda empresa visa também lucro, a gente sabe que a modificação da postura dos convênios, essa parte de assistência de seguro e saúde, estão modificando muito em relação à forma de agir. É muito melhor prevenir do que remediar. Eu estou na Unimed desde 1995, mas nesse setor já tem alguns anos, uns cinco anos, mais ou menos, que eu ministro. E além das palestras, vocês têm vários grupos de ajuda, auxílio. São grupos de tabagismo, hipertensão, diabetes, gestação de alto risco. Vocês podem utilizar justamente por isso, para que vocês interfiram antes de um processo de doença se tornar crônico. Então, visitem esse site, visitem o sistema da Unimed, na área de preventiva, porque vale muito a pena. E entre as várias palestras que nós temos lá, nós temos a palestra de depressão. Eu sou neurologista de formação, sempre trabalhei na área de pesquisa também, e a Unimed agora tem esse setor de medicina preventiva, que vem dando um salto grande, inclusive diminuir os processos de cronicidade das doenças. Então, a depressão é uma doença crônica. Não sei se todo mundo já ouviu alguns conceitos. Eu gostaria de, inicialmente, falar primeiro um pouquinho da história, onde começou o quadro depressivo. Quer dizer, nós temos depressão relacionada até na mitologia grega. Não sei se vocês conhecem o mito da Pandora. Pandora era a filha de Zeus, o deus dos deuses. E Pandora, um belo de um dia, recebeu uma caixa. Essa caixa era uma caixa que tinha um colar, que ela ganhou de um namorado. E um belo de um dia, ao abrir essa caixa, esse colar, que não poderia ter sido aberto por causa das questões físicas, ele se dissolve, ele se quebra. E Pandora fica muito triste. Enquanto isso, houve também os ciclopes, que realmente instigaram Deus e roubaram fogo de Deus. e entregou aos homens. Deus ficou extremamente irritado. Então, ele tenta colocar Pandora para levar, vamos dizer assim, uma situação de instigar, uma situação um pouco complexa, mas era para dar uma certa lição para o ciclopo. Então, Epimesteu se apaixona por Pandora. E ao se apaixonar por Pandora, ele fica completamente elevado, porque ela é uma mulher inteligentíssima, lindíssima. Então, tinha todos os atributos femininos para atraí-lo. Então, Prometeu sempre fala, olha, eu tenho um pouco de pé atrás, cuidado com os presentes de Zeus. porque Zeus, às vezes, não presenteia algo por detrás. E como Prometeu roubou o fogo de Deus e entregou aos homens, ele foi exilado no Monte Cáucaso. E lá, todo dia, ele recebia uma ave que comia parte do seu fígado. E esse fígado voltava a se regenerar. Era um castigo. Enquanto isso, Epimesteu apaixonado, se casa com Pandora. E um belo de um dia, essa caixa que estava ali, que, na verdade, era quase uma coifa, pela curiosidade das pessoas, essa caixa se abre. Abre essa caixa. E aí, pasmem, todos os infortúnios saem. Então, a doença, a tristeza, a melancolia, os maus agouros, o fato de vir a dor. Então, todos os infortúnios foram de conhecimento do homem. Aí, Pandora, desesperada, fecha rapidamente a caixa. E o que sobra nessa caixa? Ao fechar, alguém sabe? É algo que todos nós nos apegamos, que é a esperança. Ela fecha exatamente no momento que a esperança também sairia. Então, nós vivemos hoje com todos os infortúnios, principalmente as doenças, as dores, tristezas, melancolias, todos esses infortúnios, porém, com uma pontinha de esperança que nos dá a nós exatamente a pulsão da vida. Certo? Bom, ela é muito chateada. Ela se suicida num monte aos 32 anos de idade. Vamos dizer assim, um paralelo com a idade. Então, é o primeiro relato na mitologia do suicídio. Certo? Então, está aí. Ela precesa o suicídio. E, quando a gente fala de um quadro depressivo, há uma sensação interna nas pessoas de medo, de pavor. Aí tem o quadro de Munch, que é um quadro famoso, e ele mostra exatamente momentos antes de uma situação iminente de morte. Parece um tsunami, a pessoa, assim, momentos antes de morrer, se carrega de pânico e de desespero. Então, muitas vezes, os quadros depressivos se iniciam com pequenos pânicos ou desesperos, que podem ter várias causas. Nós temos causas, inclusive, reativas. Então, o primeiro elemento central é esse humor, o humor triste, que é uma multiplicidade de sintomas. Cada pessoa expressa de uma forma. Mas, por exemplo, sintomas afetivos, instintivos e neurovegetativos, que a gente diz que são os afetivos de estúdios de humor, de estúdios de autovaloração, os sintomas neurovegetativos da pessoa que tem, às vezes, taquicardia, um aumento da frequência cardia, um aumento da frequência respiratórica, por um pânico que ela tem, que é um pânico, às vezes, que não tem uma direção. Ela não está sendo submetida a não uma situação iminente de estresse, mas ela sente um pânico. E a gutera, inclusive, a avolição, a vontade, a psicomotricidade, muitas pessoas acabam se tornando presas, inclusive, em si próprias. Elas conseguem nem sair de casa por um quadro depressivo. Então, alguns sintomas psicóticos que a gente gosta de levantar um pouquinho para vocês. Por quê? Porque os sintomas psicóticos são aqueles que modificam tanto o comportamento que podem instigar a pessoa ao suicídio. Então, quando esses estomas estão presentes, o quadro depressivo é realmente muito mais grave. Então, aqui é só um paralelo, para a gente poder dizer qual a diferença máxima de tristeza e depressão. Porque tristeza, a gente todos temos, de vez em quando, por algum quadro reativo. perde-se um parente, perde-se uma pessoa amada, perde-se um emprego, um assalto. Quer dizer, são momentos de estresse que você tem, então, um motivo para a pessoa estar com esse humor deprimido. Na depressão, não. É ter uma tristeza profunda, sem conteúdo, a pessoa não entende nem por que ela está triste. Nenhum fato novo aconteceu. Mas ela se encontra triste e ela não consegue explicar. Então, tem vários sintomas associados, que a gente fala muito, dessa sensação de pânico, que é muito presente, que às vezes se inicia até com o pânico e depois vem o quadro depressivo. Então, a pessoa triste, ela pode ter sintomas após, às vezes, até com um quadro de aperto no peito, uma taquicardia, chorar, mas sempre está relacionada a um conteúdo. Aqui, a profundidade da tristeza é muito importante. E os pensamentos suicídios vêm em algum motivo, por algum motivo, no decorrer do quadro depressivo, quando não tratado. E a pessoa triste, ela costuma ter uns pensamentos mais repetitivos, mas sempre tem uma razão. Bom, ela perdeu um ente querido e aí, bom, o que eu vou fazer? Os pensamentos repetitivos sempre vêm, porém, tem um conteúdo. Aqui, não. A pessoa deprimida, ela sente, pelo menos, duas semanas de uma tristeza profunda e contínua, sem nenhum momento de paz. Então, gente, é uma exacerbação de um sintoma de tristeza. Então, o que a gente nota mais preponderante e mais comum nos sintomas afetivos? Aquele choro, melancolia, um choro fácil, você não consegue explicar, mas você sempre tem vontade de chorar, uma sensação de falta, de falta de sentimento próprio, tédio, irritabilidade, vem angústia, agressividade, tem distúrbios, às vezes, comportamentais, de desespero, desesperança, tá? São sintomas muito comuns. Na parte instintiva e neurovegetativa, é essa lacidão, né? Então, a fadiga, o desânimo, às vezes, tem pessoas que dormem demais porque não conseguem ir pra vida, né? Não conseguem realmente fazer o que precisa fazer. Então, ela se esconde no sono, né? Então, ela não tem energia pra fazer, ela se esconde no sono. Tem muitas vezes queda da libido, né? Melancolia, ela fica com pensamentos, às vezes, lentificados, tá? Tem distúrbios do sono associado. As alterações ideativas que a gente chama são aquelas essas ideações, assim, negativas, né? De arrependimento, de autocomiseração, mágoa, sentimentos profundos, né? De desvalorização de si próprio, tá? E até quadros de ideias suicidas nas fases mais avançadas e nas fases principalmente não tratadas. Com relação às alterações cognitivas, que é muito comum, gente. Jovem hoje com alteração cognitiva, de déficit de memória, pessoas com 20 e poucos anos queixando de déficit de memória, muitas estão relacionadas à angústia, à ansiedade, mas também aos fatos depressivos, porque a pessoa perde o foco, tá? Ela não consegue se concentrar, então a concentração é muito diminuída nesses casos. E por distúrbios neuroquímicos, tá? Por alterações de serotonina, de vários neurotransmissores, né? No sistema nervoso central. Então é muito comum essa dificuldade em tomar decisões, uma pessoa pronta, extremamente pronta, focada, de repente perde completamente o foco, ela não consegue tomar decisões. ela fica com aquilo rememorando, rememora, mas ela não consegue ter uma atitude muitas vezes. As alterações de autoimagem são muito comuns. Então as pessoas se preocupam muito de serem autocomiseradas, porque assim, elas não se sentem valorizadas, então tem um problema muito grande de autoimagem. Tudo acontece por conta delas, entendeu? Acontece alguma coisa no trabalho, tem alguma coisa a ver comigo, eu tô agindo dessa forma, por isso que as pessoas estão se voltando contra mim. Então isso, prestem atenção, porque são sintomas que podem levar a quadros psicóticos, que a gente vai comentar agora. Antes disso, quando chega num quadro muito grave, que é a alteração da evolução, a pessoa perde a vontade, né? E ela se coloca numa cama, gente, e ali não sai. A pessoa às vezes pode passar dias, se você não levar comida e água, a pessoa fica ali na nição, né? Tem uns quadros muito graves, que às vezes, inclusive, com medicação a gente não consegue controle. Tem alguns casos que vão até pra tratamentos muito mais invasivos, né? De choques, né? Que você faz pra poder ver se você excita todos esses transmissores e a pessoa volta a ter algum estímulo. então são quadros gravíssimos esses, né? Inclusive, aqui, a pessoa tem, às vezes, alguns momentos que ela fala em suicídio, mesmo, né? Sem tendo coragem de realizá-lo. Porque nessa fase, a pessoa não tem coragem de realizar. Ela não tem energia pra isso, tá? E os sintomas psicóticos são aqueles que eu falo de delito. Então, a pessoa acha, por exemplo, que estão falando dela no trabalho, algum colega, às vezes, sai de lado pra conversar algo ela fala, bom, aquela pessoa tá realmente me perseguindo, tá falando algo a meu respeito. Então, são modificações completas da estrutura de autoanálise, né? Ela acha que tudo ocorre por conta dela. São pessoas que vêm com empolgondria, culpa, né? Ela se acha culpada de tudo que acontece e fica paranoide. É o vizinho que começa a espioná-la. São pessoas no trabalho que querem que ela seja mandada embora, sem nenhum conteúdo de realidade. Tá? Então, isso é bastante grave. Agora, quais esses momentos? Porque você vê, olha a quantidade de possibilidades, né? Em várias faixas etárias pra levar ao quadro depressivo, né? Crianças, até criança a partir dos cinco anos, separação dos pais, mudança de colégio, um animalzinho que morre. Então, tem sempre alguma coisa por detrás. Não é comum uma criança ser depressiva. Agora, o que mais tem que ser chamado atenção são os aspectos de abuso infantil. Então, a gente tem sempre que pensar na possibilidade. Porque a criança, porque uma pessoa abusada maior, ela tem mecanismo de defesa. A criança, não. Ela é coagida pelo agressor. Então, se você disser algo, vai acontecer isso, isso, isso. Então, ela não tem dimensão do que ela pode e ela se cala. E aí, ela se cala com uma manifestação de distúrbio de comportamento. Ou irritabilidade, ou choros, ou quadros mesmo depressivos que ela se fecha, não quer mais ir à escola, não quer mais ter contato social. Tem muitos casos assim que a gente nem imagina. E não é só em pessoas em famílias mais pobres, não. Tem casos graves em famílias extremamente diferenciadas. Então, é cada vez mais comum a gente ver isso nos quadros depressivos infantis. Bom, os adolescentes, eles estão em mudança, né, os hormônios, a puberdade, vem aí uma enxurrada de alterações hormonais que modificam muito, porque eles são numa fase de aceitar as mudanças orgânicas, de se impulsionar para a vida. Então, é comum que eles tenham essas labilidades emocionais. Muitos deles, às vezes, não chegam a quadros depressivos, mas se às vezes tem algum histórico na família, a gente tem que tomar um certo cuidado. Os jovens, as pressões sociais, a partir dos 25 anos, a questão do casamento, do trabalho, de se autoafirmar na vida, também são motivos para esses quadros. e os idosos, gente, umas fases mais de limitação, limitação física, limitação mental, eles chegam próximo dos pensamentos de finitude, você começa a ter doenças crônicas, essas doenças crônicas vão incapacitando, impossibilizando. As pessoas que têm quadros graves mesmo de distúrbio de habilitação motora, é complicado também, porque é uma cronicidade que você perde, inclusive, o trabalho. Então, aí também são outras possibilidades de a gente investigar para a depressão. Agora, tem vários estudos epidemiológicos, a gente estava comentando em relação a jovens, a prevalência de 3,2%, em aproximadamente 23% da população com uma ou duas doenças crônicas que apresentam depressão. Então, não existe só uma depressão sem algum contexto de doença crônica. Muitas vezes estão imbuídas em contextos de doenças crônicas. As pessoas, por exemplo, que têm infartos pessoas, as pessoas têm problemas neurológicos com deficiência física, que a gente vai comentar. E o suicídio está entre as dez maiores causas de morte no mundo, principalmente entre jovens e idosos. A maioria dos casos envolve um transtorno psiquiátrico de base, lógico, tem que ter algum distúrbio psiquiátrico de base. Você fala assim, ah, só os infortunos, só os problemas sociais. A gente está cansado de ver pessoas da África que não têm absolutamente nada. E você vê, essas pessoas cantam, elas têm uma felicidade inteira. têm distúrbios genéticos, distúrbios hormonais associados, distúrbios neuroquímicos que envolvem. Porque você fala assim, bom, como é que eu tenho tudo, tenho depressão e uma outra pessoa totalmente desfavorecida, ela vive para o amanhã, para comer o amanhã, não sabe se depois de amanhã vai ter vida, porque vive numa situação de penúria. E você vê esperança de vida nessas pessoas. Então, tem outros fatores que realmente dominam. Então, tem depressão quem quer, tem depressão quem pode. Então, tem fatores aí que estão implicados. 10 a 15% dos pacientes com depressão podem tentar o suicídio. Então, esse suicídio não acontece em todos os pacientes deprimidos. E principalmente não acontecem enquanto eles estão numa fase muito depressiva. Começa a se tratar. Então, os pacientes começam a melhorar. Nesse momento, a família tem que ficar muito em cima. Por quê? Porque é o momento que pode acontecer. Porque a hora que a pessoa está numa lacidão numa cama, ela não tem nem energia para cometer o suicídio. A hora que ela começa a melhorar, ela cria a vontade para realizar o feito. Então, são os momentos que as famílias, os amigos, têm que ficar mais próximos dessas pessoas. Quando elas começam a melhorar de um quadro depressivo mais grave. É o momento mais crucial. Então, assim, são vários estudos, eu vou mostrar alguns. Esse estudo francês eu trouxe porque, assim, são de pessoas jovens. Você vê, na França, eles têm uma qualidade de vida muito boa, mas olha a quantidade de pessoas, de jovens com depressão moderada, você vê, em homens, 24%, e em mulheres, um pouquinho mais, que é mais prevalente, 34%. De 1.547 estudantes que foram investigados no sentido, assim, de questionários se tinham alguma ideia, alguma ideação suicídio. E olha a quantidade de ideação suicídio. 13% desses, né, em meninos, 14% em meninas, já tinham, em algum momento, pensado em suicídio. Isso num colégio, assim, de alto nível. Com relação aos aspectos de estudos brasileiros nas doenças crônicas, doença cardíaca isquêmica, insuficiência renal crônica, né, a gente tem, aí, 103 pacientes com força de estudar e aqui 70 pacientes, um número, também, né, uma cifra bem alta, nos isquêmicos, 39%, e nos pacientes com insuficiência renal crônica, 36%. É alto, gente. Então, uma doença crônica também predispõe a pessoa a ter quadros depressivos. Outro estudo brasileiro com pacientes com AVC, acidente vascular cerebral, isquemia cerebral, em 51% dos casos para homem com depressão, né, nesses que tinham sofrido AVC, dos 300 pacientes de estudar, que já tinham alguma alteração de mobilidade, alguma incapacidade, 19% desenvolveram depressão e 23% de ansiedade. Porque muda completamente a vida, né, gente? Quer dizer, você muda o custo da sua vida, você tem que se readaptar inclusive com a questão do trabalho. Muitos até são colocados, afastados pelo INSS, né, e param de trabalhar. Bom, com relação às doenças infectocontagiosas, o HTLV1, isso foi um estudo em Salvador, é uma doença que pode levar a quadros de paralisia das pernas, né, então ataca ali a medula, então a pessoa fica incapacitada, né, aquelas que se infectam e tem essa forma, né, elas podem ficar bastante incapacitadas, então 40 mil pacientes infectados, agora tem aquelas pessoas que só transmitem, gente, isso aqui é uma doença infectocontagiosa, só transmitem, porém, elas não adoecem propriamente dito, mas elas transmitem a doença para outros que às vezes têm essa forma, tá, então as comorbidades psiquiátricas são altas, 42% nesse grupo de pacientes, com distúrbios de humor, que pode ser ansiedade, olabilidade emocional, 34%, ansiedade, 22%, e as pessoas que acabam indo para o álcool, como uma fuga, 2% dos casos, certo? Com relação à esclerose múltipla, que aí é uma área que eu ministro, né, trabalho com pacientes portadores de esclerose múltipla, tem um estudo canadense e tem também estudos brasileiros, o grau, 4.264 pacientes, 48% tinham comorbidades mentais, algum distúrbio mental associado pela própria doença, tá, entre eles os quadros depressivos são os maiores, tá, 46% de depressão, é um volume bem alto, né, nesses pacientes, e entre os participantes que não reportaram nenhuma comorbidade subdiagnosticados, estavam apenas 16%, esses ainda não tinham sido diagnosticados. aqui no Brasil, né, bom, eu tenho primeiro esse estudo Seattle, também, depois tem um da Santa Casa que eu vou mostrar, 29% de ideias suicidas nesses pacientes, além do quadro depressivo, ideias suicidas, e 7.9% com ideação suicida persistente por mais de duas semanas, isso é mais comum naqueles quadros progressivos, então tem a forma surto-remissão que a pessoa tem o surto, tem uma incapacidade recupera, e tem aquelas que não recuperam e que o quadro evolui lentamente, que são as formas progressivas, essas são as mais incapacitantes, e aí está o maior volume de pessoas com quadros depressivos, tá, a gente tem os aspectos neuroquímicos, que eu já falei, né, tem várias alterações de neurotransmissores, que são muito, muito comuns, né, então, algum fator de neurotransmissão, ali um desbalanço de fatores neuroquímicos estão associados, então, ali tem uma falta de plasticidade neuronal, porque você às vezes tem a perda desses neurotransmissores, a perda de sinapses, né, e você não consegue equilibrar o nível de receptores, né, e nem o nível de neurotransmissores, então, às vezes é muito comum, esses desbalanços das serotoninas, que são neurotransmissores que levam a esse estado prazeroso, tá muito baixo, né, então, tem aí as evidências distúrbios de humor, inflamação, porque altera essas citocinas que são mediadores inflamatórios, então, você tem um processo inflamatório dentro do sistema nervoso central, tá, e liberam essas citocinas, essas citocinas acabam destruindo parte de neurônios, né, e você tem aí também essa insuficiência de transmissão do sinapso, de transmissão desses neurotransmissores, então, são formados anticólopos e aí atacam o tecido cerebral, então, tem várias teorias hoje, né, sobre o envolvimento também de um processo inflamatório crônico, tá, nas doenças psiquiátricas e neurológicas. Os aspectos patológicos, né, que a gente vai, assim, mostrar, que vocês vão provavelmente fazer diagnóstico em vários aí, de colegas, de familiares, né, os mais comuns são os quadros distímicos, são aquelas pessoas que você fala bom dia e ela te responde bom dia por quê? O que que tá acontecendo? O que que tá muito interessante na sua vida que você fala bom dia todos os dias? Quer dizer, ela é uma pessoa mal-humorada, qualquer coisa que você fala ela retruca, mas um negativismo incrível e ela flutua muito isso, porque um dia ela tá muito bem, ela mesmo chega pra você, olha, hoje é um bom dia, porém outros que ela não quer conversar com ninguém, se você chegar pra conversar, ela pode até te agredir, né, então é uma irritabilidade sem precedente, isso gente é facilmente tratável, tá, então essas pessoas elas têm um sentimento de insatisfação o tempo todo, elas estão insatisfeitas o tempo todo, é o famoso que é a pessoa que anda com a nuvem da família Adams, né, acima da cabeça, então é um mal-humorado crônico, tá, é muito comum a gente notar essas pessoas no nosso convite, agora, esses sons são distúrbios mais evidentes e são distúrbios mais graves, o distúrbio bipolar é um distúrbio bem mais grave, né, é a pessoa que ela flutua entre quadros depressivos e quadros de euforia, quando ela tá no quadro de euforia que geralmente são mais raros, o mais comum são os quadros depressivos, é uma pessoa maravilhosa, é o melhor amigo que você pode ter, é aquele que pega todo mundo no final do trabalho, leva pra um bar, paga a rodada de cerveja duas, três vezes pra todo mundo, porque ele tem uma felicidade que ele não se aguenta e ele quer contagiar as pessoas que estão ao redor da mesma forma com o prazer que ele tá sentindo, então são aquelas pessoas que são as festeiras que elas vão atrás, mas por outro lado, elas também podem ir pra uma loja e gastar todo o dinheiro em compras, de uma forma meio histérica e obsessiva, então são pessoas que apesar delas serem efusivas, elas dão uma série de transtornos familiares, as pessoas que vão até a falência, gastam tudo que tem no cartão de crédito, agora quando elas estão no período depressivo, também é uma depressão grave que realmente ela fica às vezes até afastada, precisa ser afastada porque realmente ela não tem energia pra nada, tá, então é uma pessoa que flutua bastante nesses dois tipos de comportamento, e a depressão sazonal comum né gente, quando a gente tem a luz do sol né, um dia ensolarado, a gente tá com um humor melhor, né, tem aquelas pessoas que às vezes são muito afetadas no inverno, né, onde a luminosidade é menor, porque a gente tem realmente alterações, né, dos nossos neurotransmissores com a falta de luz, tanto é que esses países escandinavos eles precisam ter dentro de casa, eles têm longos períodos de noite, né, ou vice-versa, grandes períodos de dia, não tem um balanço equilibrado entre o dia e a noite, e sofrem de depressão, tem pessoas até que tem alguns tipos de luz, né, domiciliar pra estimular a produção de neurotransmissores, então isso é muito comum nos países mais escandinavos, aqui a gente não vê muito que as nossas estações são muito pouco marcadas, né, e a gente sempre tem maior parte do ano com muita luminosidade, os aspectos aí terapêuticos, mas pra chamar atenção, lógico, tem vários tipos de tratamento, tá, cada tratamento tá indicado por um tipo de patologia, né, gente, não é tudo receita de bolo, tá, mas para os quadros depressivos em geral a gente usa os antidepressivos, né, que agem no cérebro, interfere com o funcionamento dos neurotransmissores, e tem aí um tempo de ação, né, então a gente fala assim, ah, começa a melhorar com três a quatro semanas, sim, porém ele não está tratado com três a quatro semanas, essas pessoas precisam fazer tratamentos longos e não inferior a seis meses, tá, agora quando tem um grau de ansiedade muito grande, às vezes você precisa usar um ansiolítico, tá, que também interfere, porém ele não deve ser tratado por longo tempo, porque ele dá uma dependência química muito grande, então você sair de um ansiolítico depois de um tratamento longo é muito difícil, porque justamente dá uma dependência química, tá, então é para ser usado com parcimônia e nos casos realmente onde a pessoa precisa ser tirada daquele quadro de ansiedade muito grande e depois colocada em um outro tratamento, tá, a gente fala uma terapia de resgate, é isso que deveria ser, mas não é o que acontece em muitos, em muitos lugares, tá, aquelas pessoas que ficam viciadas e querem, porque, aqui é aquela pílula, toma, faz um efeito rápido, então é meio um milagre, mas que escraviza, certo, e os estabilizadores de humor, que são drogas mais aí, para quase depressões graves, os bipolares, né, para poder, inclusive, alterar ao nível mesmo de neurotransmissor e diminuir essas crises, né, entre ansiedade e euforia. Com relação ainda aos aspectos terapêuticos, a gente fala o seguinte, nunca deva tirar nenhum medicamento antidepressivo, ansiolítico, sozinho. Quando você vai, por exemplo, tirar um ansiolítico, você tem que diminuir lentamente, porque você tem uma dependência química, então não pode ocorrer isso, né, você não pode tirar, porque traz toda uma sensação de angústia, você tem todos os quadros iniciais, por quê? É como uma droga, você tira, você entra numa abstinência química, tá, não precisa ser tirado realmente lentamente, mesmo os antidepressivos, né, com uma assistência médica, tá, e a questão básica entre o ansiolítico e o depressivo, e o antidepressivo, é que, por exemplo, o antidepressivo, ele também atua melhorando as sinapses, tá, ele aumenta fatores neurotróficos para o cérebro, impede, muitas vezes, a deterioração da memória. Já o ansiolítico, gente, a pessoa que toma ansiolítico, ela vem no consultório do neurologista queixando, ela tá bem até da ansiedade, ela vem queixando de déficit de memória. Aí você fala que ela tem que tirar o ansiolítico, de jeito nenhum, imagina, mas é o ansiolítico que tá causando aquilo muitas vezes, quer dizer, então você fica bem desmemoriado, mas não quer modificar o tratamento, utilizar um antidepressivo que tem uma ação ansiolítica, que vai melhorar isso, por quê? Isso é custoso pra ela, então ela prefere ter a muleta o tempo todo ao seu lado. Então, essas coisas também a gente precisa orientar, tá? Agora, tem quadros mais leves, a psicoterapia é sempre interessante ser feita, até em conjunção com os antidepressivos e as medicações que estão associadas a cada caso, né? A psicoterapia é sempre bem-vinda, tem várias linhas de psicoterapia que podem ser feitas, mas ajuda a pessoa a se perceber, né? No mundo, ela começa a ter, vamos dizer assim, uma viabilidade, bom, o que eu posso fazer pra melhorar aqui, aqui, então uma pessoa ajudando, né? Ela se autovalorizar é muito importante, então a gente sempre pede pros pacientes fazer também uma psicanálise, que seja qual linha for utilizar, tá? Alguns casos, gente, a gente precisa também modificar os hábitos de vida, tudo isso, né? Então você precisa ajudar a pessoa a modificar hábitos de vida. E as internações em alguns momentos é importante, né? Você tem que ter o apoio familiar, mas os casos graves, às vezes você precisa realmente de uma internação, momentânea, mas precisa, né? Então a gente realmente tem, utiliza, né, esses grupos de apoio, tá? Porque o grupo de apoio, seja família ou seja um grupo de amigos, é sempre importante pra esses pacientes, tá? Muitos precisam de uma internação em um momento que depois saem daquele quadro e voltam a ter uma vida normal ou medicação. A questão aí do tratamento depressivo que a gente tinha comentado, né, deve ser continuado por seis meses, reduzem até 50% as recaídas. Agora, se você vai, melhora, tira, aí você volta, melhora, tira, você começa a ficar um pouco resistente àqueles medicamentos. Você precisa usar medicamentos mais potentes pra causar o mesmo efeito, porque é uma adaptação de receptor, né? Então a dose efetiva deve ser mantida por um tempo maior e reduzindo lentamente. Tem pessoas, gente, que vão ter que tomar antidepressivo pro resto da vida, porque tem aí um distúrbio até familiar neuroquímico que você não consegue controlar. não é a total maioria, porém, isso acontece. E sempre reduzir a dose com a orientação médica, tá bom? Bom, além do tratamento, nos aspectos, merece atenção também a prática de exercícios físicos, alimentação, outras práticas, como redução do café, estimulantes, né, porque uma pessoa que tem um distúrbio do sono, por exemplo, ela tem que reduzir café, reduzir Coca-Cola que tem cafeína, chás pretos que tem cafeína, então tudo que seja psicoestimulante, porque senão ela não vai dormir. A prática do exercício físico é muito importante, porque o exercício físico ele aumenta endorfinas em si, falam que são neurotransmissores naturais que levam a sensação prazerosa. Você já deve ter observado aquelas pessoas que são corredoras crônicas, que um dia que não corre, a pessoa não aguenta dentro de casa, a família não aguenta de tão irritado a que a pessoa fica, porque cai o nível de endorfina. Aponta a pessoa, olha, você não correu hoje, tá na hora da sua corrida, por favor, volte mais bem humorado pra casa, porque realmente cai esse nível. Aquela pessoa que tá acostumada a correr, sei lá, meia hora, uma hora por dia, são esses corredores mesmo, eles precisam correr, porque eles já estão endorfinados. Então, o exercício físico é uma boa prática pra gente estimular. Outras coisas que eu comento muito são as práticas meditativas, né, mindfulness, que você se foca, porque essas questões meditativas são muito interessantes. Tem trabalhos que mostram que pessoas que meditam têm muito mais conexões cerebrais do que pessoas que não meditam, porque são abertos canais ali, né, de ativação neuronal muito maior. Então, fizeram até trabalhos com ressonância magnética funcional, e aqueles monges que meditam por muito mais tempo, eles têm mais áreas ativadas do que aqué até um executivo de altíssimo nível, tá, que trabalha muito com a mente, mas que às vezes não tem uma criatividade tão grande como teria uma pessoa que medita, tá. Então, a meditação é extremamente bem-vinda. Inclusive, a calma, as pessoas diminuem o quadro de ansiedade, quadro depressivo, é muito interessante. E, gente, meditar não custa nada, né, não custa um centavo. Você pode meditar na sua casa. Então, essas práticas podem ser aprendidas, práticas de yoga, tai chi, chuan, tudo isso são coisas que melhoram muito esses quadros, tanto de ansiedade quanto depressão, tá. E eu gosto de fechar com essa frase do Augusto Cury, que nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Então, essas pessoas parecem pessoas que nos incomodam muitas vezes, né. Elas, elas são chatas, elas são pessoas que a gente, às vezes, tem uma certa algeriza porque elas, elas não vão à luta, nos incomodam em alguns aspectos. Mas a gente não é capaz de colocar, de vestir essa vestimenta do depressivo e perceber o quanto essa pessoa sofre. Ela precisa de tratamento. ela não está fazendo aquilo para chamar a atenção. Ela realmente tem uma doença grave e crônica. Certo? Então, eu gosto aqui de finalizar com esse quadro da Capela Sistina num momento bíblico, né, onde Deus dá a Adão o intelecto. Quer dizer, mesmo expulsando Adão do paraíso, Deus deu a ele o intelecto para o livre-arbítrio. Então, todos nós temos capacidade de nos reinventarmos, todos nós temos capacidade de sairmos de uma situação incomodativa, de uma situação depressiva grave, né, buscando ajuda, porque nós temos essa capacidade criativa. Então, nós não estamos sozinhos. E temos com a gente familiares e amigos que são extremamente importantes nesse momento. Com gente. então, eu deixo aqui a minha mensagem final, meu contato, e fico à disposição aí para as perguntas, causos, que vocês queiram fazer algum comentário, estou à disposição. Obrigada pela atenção de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de saber se a depressão ela pode ser hereditária, se a criança pode nascer deprimida e passar por todos esses estágios aí durante a adolescência, a vida adulta? Não, ela tem um quadro, ela pode ter um contexto familiar. Tem várias alterações genéticas aí, vários genes que comandam. como tem genes, por exemplo, que comandam a psicopatia, essas doenças psiquiátricas, elas não são de um gene só. Não é uma transmissão assim que você tem e o seu filho vai ter. Ela é multifatorial, ela é multigênica. Então, cada gene tem uma penetrância diferente. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, que tem um quadro depressivo familiar, ela, ao experimentar uma droga, que seja uma maconha, e uma cocaína, ela pode entrar num surto psicótico. Por quê? Ela tem determinados fatores genéticos que, em conjunção e com um fator do meio externo, poder desencadear um processo. Então, a gente fala, é, exatamente, esses fatores externos são muito importantes. Então, as drogas para pessoas que têm comorbidades psiquiátricas, principalmente, distúrbios mais graves, esquizofrênicos, distúrbios, assim, onde tem suicídio, doenças psiquiátricas graves, mesmo psicóticas, que têm suicídio, esse contexto do meio ambiente é extremamente desfavorável. Então, assim, esse alerta, é bom saber desse histórico familiar, porque ele pesa bastante. Alguém? Ninguém tem mais perguntas? Alguma dúvida porroia o vosso espírito? Tem uma pergunta aqui. Pois não. Relação do sono com a depressão. E se é verdade alguns estudos que colocam o sono como um dos maiores remédios para a depressão? Martelli perguntou. Os distúrbios do sono são muito comuns. O que é mais comum, por exemplo, o ansioso, geralmente, ele tem mais tendência à insônia. Não em todo mundo, mas tem mais tendência à insônia. O depressivo tem mais tendência à hipersônia, ou seja, um excesso de sono. Porque ele tem dificuldade realmente de ir para a vida, de lutar pela vida. Então, é mais comum os quadros de sonolência excessiva no depressivo. A ansiedade traz mais os distúrbios de insônia, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. E, assim, nesses casos que tem os distúrbios do sono, você precisa, às vezes, usar indutores do sono num período, para que a pessoa volte a dormir. É lógico que nós nos alimentamos também pelo sono. O sono é extremamente importante para regularizar esses neurotransmissores. Então, as pessoas que têm distúrbios do sono associados aos quadros depressivos precisam ser tratadas também pelo distúrbio do sono, porque isso vai melhorar bastante o quadro depressivo. bom dia, William. Como é que vocês veem a visão de que há uma epidemia de quadros depressivos no mundo? E qual é a associação que é feita com esse mundo conectado, com essa mudança radical, pela qual a humanidade vem passando nos últimos 10, 15 anos? Essa conexão excessiva. Essa globalização que a gente está vivendo. Porque, na verdade, existe uma demanda muito grande. Nós tínhamos uma qualidade de vida muito melhor, eu falo assim, nós, toda uma população tinha uma qualidade de vida muito melhor no passado, onde você tinha muito mais alicerces familiares, de hábitos de vida mais saudáveis. Quer dizer, teve época que a gente não tinha nem televisão. Quer dizer, você não era estimulado com esses superestímulos visuais que hoje a gente tem. As pessoas dormiam cedo, dormiam o número de horas que ela precisava de dormir, ela não tinha esse recrutamento que a sociedade hoje nos massacra de metas para tudo, de você ter que se reinventar em 24 horas, para dar conta de tudo que você tem que fazer. É uma hiperestimulação do sistema nervoso central o tempo todo. Você está com o seu sistema, ele não rebuta, não é como um computador, ele fica ligado 24 horas e você não teve pausa para dar um reboot e reorganizar o sistema funcional, no caso, nosso sistema. quando você rebuta um computador, você faz até, em alguns casos, aquela desfragmentação, você rearruma o sistema para que quando ele volta na potencialidade, ele tenha a potencialidade máxima de trabalho. Nós, muitas vezes, não fazemos tempo de dormir, então aqueles momentos, a gente tem tanta coisa para fazer que vai dormir, dorme 3, 4 horas por noite, de vez em quando tudo bem, mas uma rotina é muito complexo, porque o som é importante. Então, hoje as crianças, precocemente, a gente acha maravilhoso, uma criança que mexe sozinha, ela é autodidata, ela mexe sozinha no iPad, no iPhone, ela baixa programas. Quantas vezes, gente, tem várias crianças que fazem isso. Elas nunca fizeram um curso de computação. Elas já têm umas conexões, elas nascem conectadas, já têm uma rede neuronal favorável. Agora, é uma missão do pai frear um pouco isso, dos pais, de uma forma geral. Ele tem que colocar limites, as crianças hoje sem limite, elas estão extremamente com o distúrbio de comportamento. São crianças muito irritadas, crianças depressivas, elas não têm intolerância nenhuma, porque não aprenderam que o limite é importante, inclusive, para galgar a próxima etapa. Os pais perderam essa capacidade de educação, deixam as crianças fazerem o que querem, não colocam esses limites. Steiner fala muito disso. Existem as fases que as crianças precisam passar, todos nós. Então, assim, um aos sete anos que você está tendo toda uma formação do sistema nervoso central, é importante, esse momento, a vida é bela, a vida deveria ser bela de um aos sete anos. Não deveria ter tantos infortúnios, como tem. Tem crianças que têm que fazer as pazes dos próprios pais. Tem crianças que têm mais maturidade do que o próprio casal. Estão numa briga terrível, a criança vai lá e tenta apaziguar. Ou seja, a criança é que chama para a integridade e a agregação familiar. Quer dizer, uma inversão completa de valores. E quando, assim, a gente não conseguir reorganizar esses valores todos, dentro da nossa vida, dentro do que é possível, é lógico, você vai ter esses distúrbios, porque o meio ambiente interfere demais. Essa cobrança interfere demais. Então, nós estamos criando pessoas que realmente usam vários distúrbios de comportamento. É um leque de distúrbios de comportamento. Não é só quadro depressivo. Tem hoje crianças com pânico de tão sobrecarregadas que elas estão de atividades. Que não é a faixa etária para elas estarem sobrecarregadas. Crianças têm que brincar e têm que brincar longe do celular. A motricidade é importante. Então, a criança, ela precisa subir em ar, ela precisa trabalhar o sistema motor. Porque o sistema neurosensorial, ele é ligado com o metabólico motor de uma forma equilibrada. Agora, se você dá muita racionalidade para a criança, se estimula o hipersensorial dela, o motor fica aquém. e isso futuramente vai ter impacto. Essas crianças muito estimuladas, precocemente na escola, já precocemente fazendo vários cursos, a mãe só fica passando de um lugar para outro para levar as crianças para as atividades intelectuais. Sem dizer que ela precisa de atividades físicas também. Ah, não, mas o intelectual é melhor porque ela precisa passar no vestibular logo que sair do terceiro colegial. Então, quer dizer, há todo um empenho para isso. Isso lesa o sistema neurosensorial da criança. Parece que até essas pessoas que têm uma hiperestimulação muito precoce têm mais chance de ter quadros de doenças neurológicas no futuro. Inclusive, doenças autoimune, você muda muito o perfil do sistema imune. Stein acredita muito nisso. Por isso, tem as famosas escolas Waldorf que muita gente coloca os seus filhos, mas muita gente não quer colocar. Por quê? Porque elas respeitam as fases das crianças. Lá se ensina teatro, se ensina como plantar uma plantinha, como fazer uma pequena horta, como cozinhar. Aí o pai pergunta, mas para que isso vai ter impacto para o meu filho entrar numa boa faculdade? Ele não consegue vislumbrar isso. Não consegue dizer que isso também é importante para a formação das crianças. Então, aí acaba hipertrofiando só por esse aspecto da racionalidade. A gente vai ter problemas muito graves. Eu já tenho muito no costório. Crianças que não dormem porque ficam o tempo todo. A mãe deixa. Ah, mas e agora que ela tem chance? Estudou o dia inteiro. Agora que ela tem chance de mexer em um joguinho. à noite não é para mexer em joguinho de computador. Isso estimula muito o sistema nervoso da criança. Elas não dormem. Elas têm um sono intranquilo. Acordam irritada porque não tem um padrão adequado de sono. Entendeu? Então, tudo isso tem um peso muito grande. E cabe às famílias se interferir nisso. Dosar isso. Não quer dizer que ela tem que ficar reclusa de tudo que tem hoje de oferta no mundo. Até porque a criança é muito curiosa. Mas precisa ser dosado. Acho que isso que a gente não está sabendo é doutrinar. Essa é a minha opinião pessoal, inclusive. Não sei se eu respondi à questão do senhor. Respondeu até que eu já ia fazer. Ah, a próxima. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria que você comentasse um pouco. A gente vê muitos casos de pessoas que acabam até se suicidando. Pessoas famosas ou não que a gente nem sequer imaginava que elas estavam passando por alguma situação difícil. E a gente se surpreende. Nossa, um ator ou uma pessoa pública que se suicida do nada. Então, isso tem a ver também com os modelos que são cobrados hoje em dia de comportamento, de imagem, de toda uma exigência. E que hoje eu acredito que os jovens buscam muito isso e procuram não ser eles mesmos. E acabam também entrando nesse processo de depressão. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu vou me antever ainda antes de falar exatamente sobre isso. em algo que às vezes eu até gosto de comentar em empresas que é o burnout. Vocês já viram falando assim do burnout? É uma exaustão da alma. A pessoa entra numa exaustão energética muito grande. E é algo que acontece no trabalho. E onde tem um risco de suicídio dentro do trabalho. As pessoas com burnout se suicidam no trabalho preferencialmente. Quando chegam quando não conseguem realmente ajudam. por quê? Porque está relacionado com o trabalho. Que é essa exigência que a senhora fala. É a exigência muito grande de metas. Tem pessoas que trabalham o tempo todo com metas. Quer dizer, se elas não atingirem a meta, elas estão fora do portfólio da empresa. Então, tudo isso tem um peso. Tem aquele... Bom, tem casos, muitos casos na literatura. Mas todo mundo vai se lembrar daquele famoso caso do piloto que estava levando toda uma tripulação para a França. Ele fecha a cabine e aí derruba o avião com toda a tripulação. Esse piloto, ele provavelmente tinha um quadro psiquiátrico. Ele estava afastado quando ele estava com o médico para não voar. Ele ludibriou todo mundo e foi voar. Porque a intenção dele era o suicídio dentro do ambiente de trabalho. Provavelmente ele tinha um burnout também. Porque assim, por que ele não se suicidou em casa? Sozinho? Não, ele teve que se suicidar e levar com ele toda a tripulação. Quer dizer, era o local onde ele agia eximiamente a sua ação profissional. Então, até hoje, houve muita mudança nas novas normas. Quer dizer, um piloto nunca fica sozinho dentro da cabine mais por conta disso. Não tem sempre um copiloto ou uma comissária de bordo que fica ali junto. Justamente para impedir que uma outra pessoa faça o mesmo. Então, tudo isso vem modificando. E você vê assim, aparentemente no trabalho ninguém conseguia perceber esses dados. Ele tinha tido uma mudança de comportamento. Às vezes, eu tenho uma pessoa introspectiva que não mudou o comportamento. Ela sempre foi assim. Ela está no normal dela. Mas ela já está com sintomas depressivos importantes que aí provavelmente não foram tratados. Deveriam ter sido. Talvez essa pessoa até tenha parado de tomar medicação. Então, essas questões de valoração do ser humano se apega hoje em dia, imagens roubadas, imagens compradas de outros que não cabem em si. Você tem que ter um corpo maravilhoso para você ser uma pessoa que tenha uma repercussão na mídia. hoje em dia tem várias profissões que a gente nunca tinha ouvido falar. Essas pessoas de influência na mídia, elas ganham pelo nível de influência que elas causam em outras pessoas. Então, assim, são profissões novas que surgiram com a globalização. Mas é uma cobrança muito grande. Então, os seus valores estão completamente desfragmentados nesses casos. Então, eu acredito que o retrocesso agora, porque a gente vai num nível grande, aí você precisa retroceder um pouco, revalorizar coisas que foram esquecidas para você entrar novamente num ponto de equilíbrio. É como um sistema energético. Você vai numa velocidade, aquele sistema vai aumentando a energia, ele chega num nível grau de energia que ele tem que retroceder para ele não implodir e nem explodir. É que nem o excesso de calor que chega num ponto que ele só pode se transformar em frio e vice-versa. Então, existe essa polaridade dentro da física e a gente vive nesses mundos. Os nossos valores, inclusive de família, valores altruísticos, estão se perdendo em todos os aspectos. Então, vai chegar um ponto que os pais vão novamente ser pessoas extremamente rígidas de princípio para poder trazer os filhos para um equilíbrio. Porque o sistema está implodindo e explodindo. Justamente porque essa falta, a pessoa não sabe nem se situar mais. Tem todos vários contextos, tem aquelas situações aí de mudança do gênero, tem coisas também que são criadas dentro do governo para manipulação de massas. O tema é bem complexo. Então, se você não tem uma base familiar importante, se você não tem estrutura familiar, se você não tem princípios alicerçados, você é uma presa fácil para esse sistema. Então, acho que isso é uma das pilastras, ao meu ver. Não sei se respondi, só queria saber. Uma pergunta de Sorocaba. Como podemos ajudar ou conscientizar uma pessoa que não admite ser depressiva e se nega a buscar ajuda médica? Essa pessoa já tem um distúrbio maior do quadro depressivo. Porque uma pessoa que tem uma depressão leve, ela sabe que ela está com um quadro doentio. Ela sabe que ela está ficando doente. Ela tem a percepção. Quando a pessoa não tem essa percepção, ela acha que nada está acontecendo, que são as pessoas de fora que dizem que ela está assim. Mas as pessoas estão erradas em relação a essa. É um passo a mais no caminho da patologia. Porque já tem, às vezes, até alguns sintomas psicóticos associados a um quadro depressivo leve. Então, essa pessoa precisa ser levada para o médico. Ela não irá sozinha de forma nenhuma procurar ajuda. Ela precisa ser levada para um familiar, para um amigo de trabalho, que percebe a situação que ela não está percebendo. Essa pessoa é alvo, inclusive, de ter um tratamento um pouco mais rigoroso e também se tornar refratária. Porque ela vai começar a se tratar, aí ela acha que está muito boa, ela para o tratamento por si só, sem nenhuma orientação médica, e volta nos quadros. Aí, o próximo quadro a ser tratado já é, às vezes, com uma medicação de mais impacto. porque ocorre uma tolerância também das medicações e ela, às vezes, vai precisando de medicações mais pungentes para poder tratar. Essa pessoa, ela precisa ser levada. Ela não consegue ir sozinha. Doutora, observando alguns números que eu tenho visto, pesquisado pessoalmente, houve um crescimento de suicídio e depressão nos últimos 50 anos aí, numa progressão geométrica, algo fora de um crescimento normal. São duas. Você acredita que isso é uma tendência que vai continuar aumentando? E a segunda é, quais são os principais fundamentos da sociedade em que precisa ter um trabalho como você está fazendo, assim, de conscientização, de restauração de pilares e tudo mais? Se a gente não interferir nesse aspecto, a tendência realmente é, os níveis começarem a crescer. Quer dizer, há uma espécie de uma epidemia mesmo, né? Porque se a gente não fizer nada em prol, a própria sociedade é cancerosa hoje em dia. Quando a gente faz uma correlação da sociedade com o câncer, a gente vê muito isso. Porque o câncer, né, tem aquela célula que trabalha exaustivamente sem cessar e controla a maquinaria genética e energética de todas as outras que estão ao redor. Ela massacra o sistema. Por quê? Ela vai envolvendo toda a rede de células. Ela, como se ela escravizasse a célula normal, roubasse toda a maquinaria energética para que ela sobreviva. Então, é uma célula que não morre nesse sentido. O que as pessoas querem hoje é exatamente isso. É não morrerem. Elas não querem se reformular em valores. Você vê que existe um apelo muito grande, principalmente, eu acredito mais nessas práticas medicinais complementares que estão tentando puxar a pessoa, revalorizar tudo isso. Porque se você não reorganizar todo esse conceito de altruísmo e não de destruição, a gente só vai numa forma de progressão geométrica nos números. Então, temos que deixar que essa célula mater cancerosa da sociedade seja destruída. Então, você tentar dentro do seu próprio nicho ir modificando. Porque se cada um modificar o próprio nicho onde vive, você propaga isso para as pessoas que estão no seu trabalho, para os seus familiares, e essas coisas vão se propagando ao longo do tempo. deveria ter uma campanha como você tem em vários países, onde a saúde é prioritária, a educação é prioritária. Aqui não, aqui a gente precisa buscar isso a qualquer preço. Você precisa se degladear para buscar isso. Isso não é oferecido para nós de mão beijada. A gente tem que ir atrás de um melhor nível cultural, de uma melhor oportunidade de educação para dar não só para a gente, mas para os filhos. Esse apelo a gente tem que fazer. Porque se você não for uma fonte que vá modificando internamente para depois modificar o seu próximo, o mais próximo, o seu nicho onde trabalha, o seu nicho familiar, você também não está fazendo o seu papel. Eu acho que uma das formas é essa. Você tem que resgatar todos esses conceitos básicos, inclusive, não só de altruísmo, mas de licissitude que as pessoas estão perdendo. O negócio é passar por cima de todo mundo, porque a gente precisa de uma meta, a gente precisa... Bobo daquele que não faz. Quer dizer, olha o conceito pejorativo. se a gente não modificar essas coisas básicas, eu acho que é difícil a gente conseguir evoluir nesse sentido. Essa é uma opinião pessoal. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu só queria aproveitar esse gancho de fazer a nossa parte para compartilhar um caso que aconteceu comigo na minha casa. Quando eu morava ainda com os meus pais, minha mãe, ela foi adquirindo depressão de uns dez anos para cá e nós não tínhamos essa... Nós não imaginávamos isso, nós não tínhamos essa cultura de ficar ligado nisso e tudo mais. Ela fazia todas as atividades que ela vinha fazendo? Sim, sim, fazia. E com o tempo foi piorando. Piorando, nós víamos que ela ia se afastando, se excluindo da família, das amigas e tudo mais. E minha mãe, ela é uma pessoa muito religiosa. Então, quando a gente começou a perceber e a gente conversava com ela sobre terapia e tudo mais, ela pegava e falava assim, não, meu terapeuta é Deus, eu não preciso de terapia. Ficava que é uma coisa assim que é uma vergonha, é um tabu. E a gente vê que é muito isso mesmo. Principalmente, eu vejo muito isso em gerações mais antigas, nas gerações dos meus pais, assim, existe muito esse tabu. E a gente começa a ver assim que esse tabu ele vai evoluindo e tipo, no caso da minha mãe, a religião, que era pra ser uma coisa assim, gostosa, a gente segue uma religião porque a gente quer ser livre naquilo ali, porque a gente quer ser mais livre, porque a gente quer ser feliz e acaba cegando mais a pessoa por conta desse tabu, por conta desse preconceito. Então, assim, a minha mãe, ela deixou de ir atrás de ajuda por conta da religião. Então, isso a gente tem que ficar esperto também, sabe, eu acho, porque tem muitos ganchos na sociedade, muitas coisas, muitos preconceitos que vão se infiltrando por onde a gente menos espera e aí a gente começa a enxergar uma coisa que é boa, que é benéfica, como uma coisa ruim, uma coisa que a gente não precisa e quando a gente vai ver a gente lá no fundo do poço, talvez já pensando em suicídio ou coisas piores e a gente nem enxerga que a gente está ali. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito ligado mesmo, isso é uma questão muito séria, terapia é muito importante, eu acho assim, eu faço terapia, minha vida inteira quase fiz terapia e eu acho que todo mundo na vida devia fazer terapia, eu acho que é uma coisa assim que liberta a gente mesmo, faz a gente pensar sobre a vida, eu acho que não precisa estar depressivo para fazer terapia, entendeu? Eu acho que é uma coisa assim do nosso cotidiano, eu acho que tem que ser feito e eu acho sim que a gente precisa ficar em cima, principalmente fazer a nossa parte dentro da nossa casa, na nossa família, com as pessoas que a gente ama, porque às vezes isso aí está mais perto do que a gente imagina e é igual a questão que ela levantou aqui, tipo, a gente olha e fala, nossa, de repente, não, não é de repente, é que a gente não viu, mas tipo, está rolando, já faz muito, muito tempo, muito tempo que aquilo ali está rolando e, entendeu? Então, eu acho que é uma questão assim que a gente tem que ficar esperto mesmo, observar os mínimos detalhes, porque é ali que está o propósito. da religiosidade em evidência. Bom, vinde aquele caso, daquela pessoa que entrou na igreja aqui em Campinas, e matou várias pessoas. Quer dizer, a família e os vizinhos não perceberam que ele estava nesse nível, o cara acumulando armas dentro de casa, mantendo um comportamento psicótico, estável, ele é um pouco tímido mesmo, ele é de pouca conversa, mas ninguém foi percebendo, até que ele recebeu uma voz para matar. essas pessoas psicóticas às vezes vêm com um conteúdo de religiosidade muito grande, porque elas se apegam, quer dizer, não são elas que estão fazendo, elas recebem um comando, uma voz que impulsiona elas a fazerem, mas isso é um quadro psicótico grave, um quadro esquizofreniforme, um quadro de psicopatia, aí tem um leque de possibilidades diagnósticas. agora, num quadro leve, por exemplo, a pessoa no início ela se apega muito à religiosidade, porque assim, é um alicerce que ela precisa, ela está fragilizada, agora, quando a coisa fica num nível fora do controle, é que precisa ser visto, porque aí já é um distúrbio, não só um apelo que a pessoa faz para a religião, aí já é um distúrbio de comportamento ligado com esse conteúdo da religiosidade. Tem pessoas, por exemplo, que tem, por exemplo, sífilis e ficam com um conteúdo religioso, tudo é explicado pela religião, tudo, tudo, tudo. E aí você vê que tem alterações que são propiciadas por um agente infeccioso, né? Então, tem vários, há quadros de HIV, doenças infectocotanagiosas, também pode gerar quadros psicoorgânicos, psico-depressivos ou psicóticos, que tem esse conteúdo de religiosidade. Então, é muito comum nas doenças psiquiátricas esse conteúdo de religiosidade. Tanto é que quando a gente percebe, a gente, inclusive, envia para o psiquiatra, porque não é um quadro de depressão muito leve, entendeu? Já tem um distúrbio aí cognitivo, já tem um distúrbio aí de percepção inadequada do meio ambiente, da vida, das pessoas, do contexto, da realidade, é uma concepção completamente alterada. Então, por exemplo, muitos pacientes não querem a psiquiátrica, porque existe realmente esse estigma, mas eu não sou louco, né? Então, vão para o neurologista, porque o neurologista é mais aceitável dentro da sociedade, né? Quem vai para o neurologista não é louco, mas ele vai, porque tem uma doença ali, que precisa tomar um remedinho e tal. Agora, quem vai para o psiquiatra já tem um contexto, ela, essa pessoa, tome cuidado, porque seu paciente, a pessoa é louca, ela procura um psiquiatra, ela se trata com um psiquiatra. O psicólogo ameniza um pouco, né? Porque ali não tem um tratamento medicamentoso, ah, eu sou apenas um neurótico, né? Que estou passando com a fase de estresse. Então, é fácil falar, bom, o estresse é permitido, porque todo mundo sofre de estresse. Então, o estresse é muito permitido pela sociedade. Então, ah, bom, estou estressado, então vou procurar um psicólogo para fazer uma análise, né? Fazer uma terapia. Então, é mais permitido do ponto de vista social. Agora, o psiquiatra é meio proscrito. Então, para o paciente, às vezes, que tem esse contexto, chegar num psiquiatra, ele não vai por conta própria. Porque se ele vai por conta própria, ele está na fase ainda de neurótico, ele não está na fase de psicótico. O psicótico não vai. O psicótico não acha que precisa de tratamento. O psicótico acha que são as pessoas que estão equivocadas e não ele. Então, ele tem que ir com alguém de auxílio, geralmente família, né? Ou algum amigo ou um cônjuge que percebe tudo isso e leva. E tem que ficar de olho, porque essas pessoas param com o medicamento. Elas se sentem bem, já param com o medicamento. Eu não preciso de remédio. Então, isso que você está falando realmente é algo que se precisa, assim, vasculhar, né? Dentro do seu contexto familiar. Porque uma depressão não tem um surto depressivo de um dia pra noite. Agora, tem um surto psicótico de um dia pra noite. Porque uma depressão que não foi diagnosticada e não foi tratada nesse período todo. Né? Então, aí sim. Tia, eu queria fazer uma colocação também. Você colocou que alguns motivos que causam a depressão são algumas doenças, como ABCs, fibras e múltiplas. Tem um conteúdo de depressão, é uma comorbidade, né? De patologias. E aí, eu queria colocar isso, essa ação é muito importante, porque às vezes a pessoa, ela está com um problema, mas os colegas, eles não sabem lidar. Exatamente no momento que a gente fala tanto de inclusão social, é muito difícil a inclusão social depois que a pessoa tem um problema qualquer. Então, ela vai se sentindo excluída. E isso traz ela carrega os estigmas. Exato. Tanto da depressão como de qualquer outra doença. Então, parabéns aqui por vocês estarem fazendo essa ação. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, eu tenho só mais uma pergunta aqui que mandaram no link para a gente poder encerrar que a gente já passou aí um pouco do horário. Daqui de Campinas mesmo. Atualmente, uma das causas do aumento de suicídio é o bullying. Porém, o bullying sempre existiu. Por que você acha que essa geração talvez não consiga lidar direito com esse assunto? Isso é bastante curioso, quem é que nunca sofreu um bullying na escola? Bom, eu sou de uma geração de muitos de vocês aí, uma geração até bem mais, vamos dizer assim, antiga, mas no sentido de que a gente tinha outros valores dentro de casa. Nós resistíamos mais ao bullying, porque nós levávamos o bullying como uma piadinha de colega. então quem nunca teve, sei lá, às vezes um cabelo que tinha algum motivo, a cebolinha, porque sempre tem um redimoinho aqui na parte de trás do cabelo, então, joga, cebolinha, abaixa um pouco a cabeça que eu não estou conseguindo ver a aula, o gordinho, então as pessoas, as crianças são terríveis também, gente, elas são anjinhos numa fase da vida, depois elas começam a ficar pernósticas dentro das salas de aula, então uma criança muito articulada, ela articula toda uma gangue para realizar bullying de uma pessoa, e aquele que se permite ao bullying são crianças mais retraídas, são crianças geralmente de baixa autoestima, às vezes não tem as pilastras de amor, de dedicação dos pais, às vezes são pais ausentes, e as crianças vão ficando fragilizadas, porque elas precisam desse leito amoroso, elas precisam desse cuidado, então, quando elas vão para a escola e elas têm tudo isso, elas são fortalecidas, porque ela tem um pai que protege elas se precisar, que tem uma mãe que protege, elas estão acolhidas dentro do seio familiar, agora, hoje em dia, as crianças são criadas sem limites, são criadas muitas vezes por terceiros que os pais precisam trabalhar, ficam em creches, elas aprendem os princípios que são vigentes ali no meio onde elas estão, que muitas vezes não são bons princípios, e aí elas ficam fragilizadas, então, a pessoa que é alvo, mais alvo de bullying é aquela que realmente tem uma autovalorização inferior, ela se desvaloriza, ela tem uma baixa autoestima, porque aquele que é uma pessoa, vamos dizer, um destemido, ele pega o bullying, faz uma piada e devolve o bullying de outra forma, que é muito comum, a gente tinha muito isso, a gente passava, comentava com os nossos amigos e criava toda uma corrente para, vamos dizer assim, salvaguardar aquela pessoa que estava intimidada, então, tinha, às vezes, discussões entre fundo da sala e a frente da sala, porque se fazia essas piadinhas, mas não tinham tão grandes impactos. Agora, hoje tem, além de tudo, eu acho que esse contexto que a gente vê do abuso, é o abuso sexual, é o abuso no trabalho, a pessoa se sente realmente vexada com aquilo, então, isso vai fragilizando a pessoa, ela acaba ela não tendo condição moral para se sustentar, porque ela não tem alicerce interior. Então, eu acho que isso é uma das causas, a falta de limite, a falta dos alicerces familiares, de pilastras, de amor, de cuidado com os pais, com as crianças, e o que a criança precisa, gente, ela se sentir confortável e amada, eu acho que isso é básico, para que ela se sustente na sociedade. Não é só na infância, depois, num trabalho, na vida, numa postura na vida, dentro de um trabalho, porque senão essa criança vai ser alvo, mesmo depois de adolescente e adulto, a esse tipo de comportamento. podemos encerrar mais alguma pergunta? Bom, gente, muito obrigada, doutora Heloísa, é um prazer te receber aqui, e tirar as dúvidas que nós temos, né, então, acho que, obrigada aos que fizeram a pergunta, que com certeza tirou dúvida de outras pessoas aqui, então, espero que esse conhecimento a mais na vida de todos nós, podemos ajudar outras pessoas na nossa casa, no nosso trabalho, nossa família, e vamos buscar mais conhecimento também, é um tema muito importante, muito presente, e a pesquisa, a tendência de aumentar essa doença, então, agradeço a participação de todos, espero que realmente tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês, e em especial, agradecer a doutora Heloísa. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, porque eu acho que trazer isso aí, uma mensagem, que vocês sejam resilientes, porque eu acho que a resiliência, né, é importante, não sei se vocês sabem o que é resiliência, mas a resiliência é um termo emprestado da física, né, que é a dureza de um material para não se quebrar, para não se curvar, né, então, as pessoas, quando são mais resilientes, elas são mais adaptadas a todas essas adversidades, né, a resiliência nos traz mais próximos de um competidor afoito, né, para conseguir as metas, né, e as pessoas mais resilientes, elas adoecem menos, tá, Antônio Novos fez uma, só para finalizar, Antônio Novos fez uma, toda uma experiência, né, com esse tema, onde ele estudou as pessoas sobreviventes de holocausto, né, guerras, holocaustos, e ela analisou, os sobreviventes, o que que eles tinham a mais, que eles não sucumbiram a essas catástrofes, a resiliência, exatamente isso, eles se reinventavam, eles sobreviviam, eles tentavam viver além daquele momento, né, justamente, não tendo essas, a esperança de um futuro, de um dia melhor, né, e se nós não tivermos isso, gente, a gente vai deixar a esperança sair da caixa de Pandora também, então, isso é muito importante, né, sejam resilientes, essa é a mensagem final aí para vocês, tá bom, obrigada, Obrigado.